É, DJ Jorginho, é o melhor que tá a ter, hein, pô Verão 40 graus na praia, whisky, beija e gandaia Meia noite, brindar os braços, é só moe e chandon Verão 40 graus na praia, whisky, beija e gandaia Meia noite, brindar os braços, é só moe e chandon Quiosque, água de coco e o amassal de frente pro mar Ô vida difícil, aquece as naves que hoje nós vai decolar O ronco do motor faz elas perder o juízo Pode avisar elas que depois da praia Quando anoitecer vai ter furo do sul Muita bebida, muita mulher envolvida Que hoje é pra lá e pé na porta e que se explora o mundo E que se explora o mundo Verão 40 graus na praia, whisky, beija e gandaia Meia noite, brindar os braços, é só moe e chandon Verão 40 graus na praia, whisky, beija e gandaia Meia noite, brindar os braços, é só moe e chandon Meu dia a dia é fugir da rotina Sentindo a brisa e o vento que vem do mar Observando o horizonte da areia E admirando as gatas que passam por lá Verão biquíni, tô sem limite Escolhendo a próxima praia pra encostar Verão 40 graus na praia, whisky, beija e gandaia Meia noite, brindar os braços, é só moe e chandon Verão 40 graus na praia, whisky, beija e gandaia Meia noite, brindar os braços, é só moe e chandon Acabou o sol e mar, tá bom de costar Com cash na conta, parte o praia Convoca as delícia, que eu tô com a firma, firme e forte No hype elegante, hoje brilhante, eu tento hoje, menos não corre Champanhe no corpo delas, olha como nóis tá Sem limite, sem lei, pura ousadia Uma mansão na praia, com vista pro mar Me diz pra delas, vai recusar Verão 40 graus na praia, whisky, beija e gandaia Meia noite, brindar os braços, é só moe e chandon Verão 40 graus na praia, whisky, beija e gandaia Meia noite, brindar os braços, é só moe e chandon É, DJ Jorginho, é o melhor que tá dentro Boa